Olá, seja bem-vindo a mais um programa Entre Nós, Diálogos da Psicologia da TV CFP. Um programa dedicado ao diálogo direto com a categoria e toda a sociedade. Participe, mande sugestões e críticas. O programa é feito para você. Está no ar, entre nós, Diálogos da Psicologia. Hoje a gente recebe a psicóloga Nádia Maria Dourado Rocha. Ela é doutora em Psicologia pela USP, pesquisadora e professora da História da Psicologia da Faculdade Rui Barbosa, na Bahia, e conselheira do CFP. O programa de auxílio financeiro para apoio na organização de eventos técnicos ou científicos no âmbito da psicologia é o assunto desta edição. Nádia, muito obrigada pela sua presença aqui no programa Entre Nós. Obrigada a você pela disponibilidade de nos ouvir. Pois é, já foi lançado o edital para o programa de auxílio financeiro a eventos do âmbito da psicologia do CFP. Como é que ele foi criado, esse programa? Nós tínhamos uma preocupação grande em informar toda a categoria de que o conselho, embora esse não seja o seu objetivo principal, nosso objetivo é de orientar e fiscalizar o exercício profissional, mas algumas pessoas, algumas instituições solicitavam apoio para eventos. Mas isso, de certa forma, não era, digamos assim, amplamente conhecido pela população dos psicólogos, pela categoria. O que nós queríamos era tornar isso visível a todas as categorias e apoiar atividades de cunho profissional ou de cunho científico desenvolvidos por psicólogos. Então, a nossa preocupação maior era tornar isso efetivamente democratizar, no sentido de publicizar essa disponibilidade de apoiar eventos, não de patrocinar eventos que são coisas diferentes. E como é que ele funciona na prática? Ele funciona qualquer psicólogo ou psicóloga que esteja ou em seu nome próprio ou como representante de uma instituição, de uma entidade, de uma associação científica. Ele acessa o nosso site específico e ele preenche um formulário de proposta que será avaliada, oportunamente avaliada. E como é que ele funciona? Cada profissional que esteja interessado em obter o recurso, em conseguir o apoio, ele deve formalizar essa solicitação num site especificamente criado para tal e aí, então, responder de acordo com a especificidade do evento que ele está organizando. De todos os dados solicitados, né? De todos os dados solicitados. Como é feita a seleção desses projetos? Essa seleção, o Conselho compôs uma comissão formada por representantes, são todos professores universitários, um de cada região do Brasil, que, aliás, essa é a habitualidade do Conselho. Então, eles analisarão as propostas e emitirão um parecer sobre elas. Nádia, agora, esses eventos técnicos, científicos, eles são... é uma demanda grande do Conselho, não é? Nós não temos ainda um histórico com relação a isso. Porque, como esse é o primeiro edital, nós precisamos conhecer essa demanda que existe. O Conselho tem pontualmente atendido, mas como não havia uma publicização de que isso era possível, várias pessoas não se manifestavam. Não se manifestavam. Sim. Nós temos a expectativa de que, com esse edital, nós tenhamos um conhecimento da real necessidade. Nós pretendemos lançar um outro edital para o ano de 2016. E, em que medida, esse programa é um incentivo intercâmbio, experiência do país? Nós esperamos que nossa preocupação... tivemos uma preocupação grande também com relação à interiorização dos intercâmbios na psicologia. Sim. Durante muito tempo, a psicologia ficou restrita aos maiores centros e, principalmente, ligada ao litoral do Brasil. Hoje, nós já temos vários cursos de psicologia e também com algumas medidas de política pública que está ocorrendo um processo de interiorização da psicologia. Então, é interessante que seja fornecido um apoio para que esses grupos que estão fora dos grandes grupos, dos grandes centros urbanos, possam também ter um processo de intercâmbio com seus colegas. Ótimo, Nádia. Vamos agora ver a matéria para a gente saber um pouquinho mais sobre esse assunto. As psicólogas e psicólogos ganharam um incentivo a mais para divulgar e valorizar os trabalhos e pesquisas que vêm desenvolvendo. O Conselho Federal de Psicologia lançou o edital para auxílio financeiro para a organização e realização de eventos para toda a classe profissional. Serão contempladas propostas no âmbito regional, nacional ou internacional, que irão ocorrer entre 1º de agosto a 31 de dezembro de 2015. O que se procura? Se procura privilegiar eventos que é a primeira vez que estão acontecendo, eventos que acontecem em cidades do interior, eventos que não têm um público tão grande. Nós montamos uma comissão de pessoas de diferentes universidades, de diferentes regiões do país também. Então, a nossa ideia é fazer um projeto transparente, claro e que todas as pessoas possam concorrer. O CFP espera destinar 71 mil para o apoio aos eventos selecionados. A iniciativa, imédita para a categoria, busca fortalecer o exercício da profissão e a valorização do psicólogo no país. Esse auxílio financeiro será dado exclusivamente na forma de passagem aérea, hospedagem ou impressão de material gráfico. São materiais de divulgação, por exemplo, folder e programação. São materiais que vão ser utilizados até a data do evento. Os interessados devem ficar atentos. O preenchimento e envio dos formulários com a proposta, bem como a anexação dos documentos comprobatórios, deverão ser enviados até as 23 horas e 59 minutos do dia 30 de março, hora oficial de Brasília. O resultado será divulgado no site do CFP. Nádia, como é que essa iniciativa do CFP estimula a valorização da psicologia? Na minha avaliação, é o próprio sistema, a própria possibilidade de troca. Digamos, nós temos um profissional que está, de certa forma, no interior do Estado ou no interior do Brasil e que ele tem pouca disponibilidade financeira. Nós todos sabemos que existem as dificuldades financeiras, as restrições orçamentárias, se a pessoa está ligada a uma instituição pública, por exemplo. Não existe muita flexibilidade. As agências financeiras também, as instituições de apoio à pesquisa, elas têm um perfil específico para dar apoio, que é produzir pesquisa. Sim. E nós não temos ainda alguém que apoie a um sistema de trocas, de intercâmbio profissional. Então, essa pessoa, ela pode convidar alguém que tem expertise na área, que domine a matéria e que, efetivamente, ele está ligado a uma instituição de um outro porte, num outro Estado, numa outra região do Brasil. E, com esse apoio, essa pessoa pode ser convidada para participar do evento. E isso, evidentemente, nós sabemos que é muito difícil até a gente supor até que ponto o que nós chamamos de aprendizagem incidental, ela funciona, ela contribui para que as pessoas que estão assistindo, as pessoas que estão participando desse evento, possam reavaliar a sua prática, possam qualificar a sua prática ou possam até ver que elas estão fazendo as coisas que estão no caminho certo. Exato. Pode até reforçar a sua prática profissional. Então, esse sistema de troca, esse sistema de intercâmbio, ele é altamente benéfico para a sua atividade profissional. Inclusive, este evento pode gerar mais demandas ainda, uma procura e um incentivo para que novos eventos possam acontecer. Nós esperamos que sim. Essa dotação agora é uma dotação, razoavelmente, eu não diria modesta, mas não é, como eu disse, o nosso incentivo, o nosso objetivo não é patrocinar o evento, não é assumir a produção do evento, é dar um apoio para a produção do evento. Mas, nós esperamos que com isso, novas pessoas se sintam mobilizadas a realizar outros eventos e que assim nós possamos contribuir para o fortalecimento, para o desenvolvimento da psicologia no Brasil. Muito obrigada pela sua participação aqui no programa, com os esclarecimentos. Espero receber muitas propostas. Então, dê um recado para os seus colegas. Espero que as pessoas se sintam motivadas a nos mandar as propostas para eventos no segundo semestre. Esperamos ter realmente uma demanda muito alta. Muito obrigada, então, por ser presente. Tá, tá, ok, obrigada. E nosso bate-papo termina aqui, mas você pode acessar o programa quantas vezes quiser, aqui mesmo na página do CFP. E não se esqueça que este espaço é seu também. Envie sugestão de temas, dicas e eventos do setor em sua região pelo e-mail ProgramaEntreNósArrobaCFP.org.br Acesse também nosso canal no YouTube. Volte sempre aqui na nossa TV CFP e convide os colegas e amigos, clientes, para conhecerem e compartilharem o nosso novo meio de comunicar. E lembre-se, a psicologia tem um conselho para você. E é federal. E lembre-se, a psicologia tem um conselho para você.